Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Ela quer se lindar de mim, ela quer dar o troco e não vai deixar assim Saio com as amigas, bebeu o dia inteiro, entrei em desespero Me arrependi de ficar solteiro, tentei voltar, não teve jeito Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Pra cantar comigo, meu parceiro Vitor Fernandes Deixa comigo e a pincada Ela quer se lindar de mim, ela quer dar o troco e não vai deixar assim Saio com as amigas, bebeu o dia inteiro, entrei em desespero Me arrependi de ficar solteiro, tentei voltar, não teve jeito Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Agora ela tá no desespero, ficando bebo e só chorando Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Arrocha e piseiro junto Se eu ia pintar, invita mais nós Vamos E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando Obrigado.